Pessoal do canal Chibrabel Eu estou sendo tocado de casa Por um bichinho Olha só Eu cheguei agora do serviço Pessoal, olha as minhas mãos Cheguei agora do serviço Tá aqui as 3 E eu vou dar um beijo Na minha esposa agora Dá um beijo Na minha esposa agora Vou tocar na minha esposa Vou tocar na minha esposa Vida E vida de gato Tô vendo que eu perdi tudo Olha Eu não posso encostar aqui Só que eu vou Gente, será que eu perdi minha família E agora eu tô com medo de Jogar um flash aqui Cigar ela Gente, eu tô com medo Pessoal, curte o canal do Chibrabel Porque eu tenho que ganhar uma nova casa Porque, olha Eu chego pra sentar no sofá Olha, tô chegando no trabalho agora Vou encostar na minha esposa Esse bicho tá brabo Curte aí, pessoal O canal do Chibrabel Tchau, tchau Pessoal, um abraço Tchau, tchau Cansado do serviço Querendo dar um beijo Na minha esposa Tem alguém que não quer Ela tá braba Foi comigo, gente